Fala aí pessoal, Murilo da Aguiar, temos aqui várias novidades 2023, vou mostrar para vocês, vem comigo aqui, nós temos já o chassi novo da Alco, nossa linha vai ser fabricada agora com esses novos chassis. O chassi ele é mais leve, ele é galvanizado, ele tem um alívio de tensão, também temos o novo freio de mão, olha só, não tem mais aquela bolinha ó, puxou, freou, está estabilizado. Olha que bonita ficou a nova caixa de ferramenta, ela é mais espaçosa né, ali dentro temos o bujão de gás e o step também, dá uma olhadinha aqui no step, olha só, ficou encaixadinha ali dentro, isso dá para ver por causa do sol. Temos aqui também o suporte para bike, olha só esse suporte para bike, como é que ficou, bota as bikes ali, bem bacana, entrada de água, entrada de luz. Olha aqui o toldo, toldo bacana também, já vou abrir para mostrar para vocês, olha o paralama novo, a roda, essa roda bem off-road aí, ficou bem bacana. E na traseira temos aqui então, o pedido do cliente que foi as lagartixa né, como é que chama mesmo? Os calangos aí ó, os calangos aí, bem bacana, pronto para o cliente também a nossa caixa. Vamos já mostrar por dentro, vamos dar uma espiadinha aqui, como que ele ficou por dentro. De primeiro temos essa passagem né, que é o corredor, quando eu viro a porta aqui, fica o banheiro, nessa parte aqui no caso né. Então aí temos o banheiro, ah deixa eu mostrar uma coisa aqui ó, novidade também, para quando está na cozinha, quando está na cozinha aqui, botar a louça para secar, uma mesinha de apoio para a cozinha, é melhor mostrar por dentro. Vamos dar uma espiadinha aqui ó, chega mais aqui por dentro, olha só como ficou esse sofá com beliche certo, beliche dobrado. Então quando a gente ergue o beliche, vou mostrar a vocês depois, temos aqui também uma mesinha, a mesinha de suporte aqui certo. Vou mostrar como ficou o quarto aqui ó, com os estofados, olha que tecido bacana. Então ela escolheu os encostos, então quando eu ergo a mesa, é só apertar aí, fica bem bacana, bem espaçoso. Bastante arejado, bastante janelas aqui, também temos aqui do outro lado o suporte da televisão né, que pode ficar para o lado de cá. Também temos o ventilador, 12 volts aí, para dar uma autonomia legal. Aqui temos a claravóia, que também é 12 volts, esse trailer está equipado com placa solar de 150 amperes, bateria, carregador, inversor, ele tem uma autonomia bem bacana aí certo. Olha o espaço da cozinha, o pessoal pergunta, mas eu vou usar a cozinha por dentro também? Sim, podemos usar a cozinha por dentro. Olha só que geladeira também nós invertemos, transformamos ela em 12 volts. Ficou bem bacana, bem legal, tem micro-ondas ali em cima também. Ficou bem bacana, bem legal, tem micro-ondas ali em cima também. Então pessoal, é essa área aqui que daqui a pouco nós estamos conversando com o cliente, aqui embaixo do toldo, é onde tudo acontece no acampamento. Vamos conhecer o cliente? Bora! Aí o cliente chegou, já testando o toldo aí ó. Pode estar funcionando. E aí, olha de prático, funcional, show de bola. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com os clientes, a Janaína, o Zé e o Heitor. Beleza? Vieram aqui diretamente de São Carlos, né? Vieram aí buscar o trailer, já vão dar uma passadinha aqui na serra, aproveitar então um pouco também a estadia do trailer. Então, conta aí pro pessoal como foi a negociação e como vai ser agora as experiências e as aventuras. Foram 10 meses de espera e a gente tá super ansioso pra começar a passear final de semana, feriado, aproveitar ainda um pouco de infância que o Heitor tem. Ah, isso é bom. E é isso, né? Vai ser nossa casa de boneca. Show de bola, casinha da serra, casinha da praia, casinha do mar, o destino aí, a criançada adora, qualquer destino tá bom. E é show de bola. E vai acompanhar a gente nos campeonatos também. Ah, ele joga bola, né? Ele joga bola, é. Vamos nos campeonatos aí, muitos destinos e muitas aventuras, desejo a vocês tudo de bom e muitas viagens e muitos campeonatos também. Obrigada. 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 Obrigada.